A Expedição Araguaia está chegando, com serviços de justiça, saúde, cidadania e conscientização ambiental e a Receita Federal é parceira com doação de roupas, entrega em fila por ordem de chegada, sem necessidade de documentos ou cadastro, não há fila prioritária ou entrega individualizada e CPF, cadastro e emissão, alteração, regularização, segunda via, pesquisa de situação fiscal e emissão de certidão negativa, traga os documentos pessoais, RG, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, passe pela triagem e espere sua vez. Fique atento nos dias de atendimento em sua comunidade. Guaraguaia ao Xingu é o Poder Judiciário e parceiros mais perto de você. Venha e aproveite os serviços.